A festa de boas-vindas aos estudantes da Universidade do Minho terminou com um balanço muito positivo, segundo a organização do evento. Os concertos dos Buracas São Sistema e Azeitonas foram dois dos momentos mais altos da recepção ao Caloiro. É uma iniciativa dos estudantes da Associação Académica, dentro daquilo que são os modelos que os estudantes gostam de desenvolver e que gostam de usufruir. Portanto, a Universidade certamente que respeita esse modo de os estudantes divertirem e espera que tudo corra bem, que haja espaço para a diversão, que tudo seja feito com moderação e que certamente seja um momento de convívio e que permita uma integração dos novos estudantes, um conhecimento com os estudantes mais velhos. É importante porque acaba por trazer de uma forma, em primeiro lugar, trazer muitos estudantes aguimarães, estudantes que têm um primeiro contacto com esta cidade, não só nas noites de recinto aqui no pavilhão multiusos, mas em atividades mais ligadas às tradições académicas, como são as cernatas velhas e como é também a latada. São momentos únicos, são momentos marcantes, que os novos alunos vão recordar daqui a muitos anos como os primeiros momentos na Universidade, momentos de alegria, de convívio, certamente, e que lhes dá a mostrar aquilo que é a Academia da Universidade de Domingo, uma Academia diferente, uma Academia inclusiva, que sabe receber, e este tipo de eventos são sempre importantes para celebrar o que é essa condição de ser estudante da Universidade de Domingo. Com mais uma noite na programação, a edição 2014 trouxe para o recinto do multiusos de Guimarães milhares de estudantes no início de mais um ano académico. Com mais uma noite na programação, a edição 2014 trouxe para o recinto do multiusos de Guimarães milhares de Domingo. Há vários aspectos a ressaltar aqui, desde logo, a capacidade organizativa da Associação Académica que estes eventos revelam, a mobilização de vários cursos, que aqui também é evidente, a mobilização de vários grupos culturais, nomeadamente as tunas. Também não deixo de registrar com muito agrado o facto de a receção ser feita em Guimarães e, portanto, fazendo um balanço e um equilíbrio entre os eventos que são feitos nas duas cidades que acolhem a Universidade. Fizemos uma aposta diferente, com mais uma noite de concertos, aqui com dois objetivos, principalmente, por um lado, proporcionar aos novos alunos, mas a todos os estudantes, uma receção com maior impacto, em módulos reforçados, mas depois também com o objetivo de reforçar a ligação à comunidade vimarãense, aqui apostando também num alargamento para o fim de semana, para as noites de sexta e sábado, do programa da receção ao calor. Melhor atitude sempre. Devia ser sempre assim, todos os anos. Por que isto é festa? Isto é fixe? Porque se a parte final tem direito, eu acho que a parte inicial também tem direito, não é só o enterro, acho que a receção também tem direito, não é? É verdade. E podiam apostar ainda mais. Acho que deve ser uma semana inteira, uma receção que é fixe. Uma semana inteira. Tenho grande prestígio, porque está perto de casa e porque me recomendaram. Um espectáculo melhor de sempre. Sou de Braga, ficava perto de casa, também estudei em Gaia, na secundária, e disseram que era uma universidade muito boa no que toca a comunicações e eu achei que era uma boa opção para mim. E acho que vai ser muito bom estar com os meus amigos, vou conhecer melhor os meus colegas e acho que é um evento muito bom para criar mais laços. António Cunha, reitor da Universidade do Minho e Carlos Videira, presidente da Associação Académica, deixaram uma mensagem de boas-vindas aos novos estudantes, que a partir deste ano passam a fazer parte daquela academia. A mensagem que eu gostaria de deixar era que os novos estudantes se sintam desde o primeiro momento membros do corpo inteiro desta comunidade académica, desta grande comunidade académica, e usufruam de tudo aquilo que ela tem para dar, quer do ponto de vista das infraestruturas físicas, mas sobretudo de tudo aquilo imaterial que a Universidade representa e daquilo que está à disposição deles e que nesse contexto comecem rapidamente a desenvolver-se do ponto de vista pessoal, do ponto de vista intelectual e a fazer aquilo que é suposto fazer na Universidade, que é preparar o futuro. A mensagem é que aproveitem estes anos de uma forma muito intensa, certamente aquilo que os trouxe à Universidade do Minho é um objetivo que passa pela obtenção de um grau académico, no entanto se eles ficarem apenas por esse objetivo a sua passagem será muito pobre, têm que incluir também aqui de certa forma um caráter diferenciador no seu percurso. Isso consegue-se com as atividades em que eles vão participando aos mais diversos níveis, ao nível desportivo, ao nível das tradições académicas, ao nível cultural, ao nível associativo, ao nível recreativo e ao nível lúdico, também faz parte daquilo que é ser um jovem universitário e acima de tudo que vivam intensamente estes anos e que passem essa identidade tão própria da Universidade do Minho para os novos colegas que vão recebendo todos os anos. Durante quatro dias foram milhares os estudantes que marcaram presença na recepção ao Caloiro 2014.